CAPÍTULO 2º DO PODER LEGISLATIVO SEÇÃO 1ª DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Artigo 8º O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados estaduais, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional e pelo voto direto e secreto. § 1º A eleição dos deputados estaduais coincidirá com a dos deputados federais. § 2º Cada legislatura terá duração de 4 anos. § 3º O número de deputados estaduais corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Artigo 9º A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretários de Estado ou autoridades equivalentes, bem como dirigentes de entidades da administração indireta para prestarem, pessoalmente, no prazo máximo de 30 dias, contados do recebimento da convocação, informações sobre assunto previamente determinado, importando, quanto aos dois primeiros, em crime de responsabilidade e ausência não justificada. § 1º A autoridade convocada enviará, até três dias úteis antes do seu comparecimento, exposição sobre as informações pretendidas. § 2º O secretário de Estado ou autoridade equivalente poderá comparecer à Assembleia ou às suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento com a presidência respectiva, para expor assunto de relevância de sua pasta. § 3º A mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar pedidos escritos de informação a secretários de Estado ou autoridades equivalentes e a qualquer das demais autoridades referidas no caput deste artigo, importando, quanto aos dois primeiros, em crime de responsabilidade, e quanto aos últimos, em sujeição às penas da lei, a recusa, ou não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. § 3º A mesa da Assembleia Legislativa